Seja bem-vindo ao canal, essa é a super revisão para o concurso da PM do Paraná da parte de raciocínio matemático. Nessa aula nós vamos ver a parte de equações. Então não fica pulando o vídeo não, porque eu vou dar várias dicas e se você pegar essas dicas, com certeza vai ser o diferencial na hora da tua prova. Vou deixar também no final do vídeo o link para poder você conseguir acessar as outras aulas, as outras quatro aulas que eu já fiz. Então vamos para a nossa primeira parte da revisão de equações. Na revisão de equações nós vamos ver o seguinte, nós temos equações do primeiro grau e do segundo grau. A banca gosta de cobrar da seguinte forma, quando é a equação do primeiro grau, ela vai te dar um problema e você vai ter que equacionar esse problema. Então ele não vai vir pronto, você vai ter que fazer a montagem da equação. Quando é a equação do segundo grau, o que ela faz? Ela pode cobrar três coisas da equação do segundo grau. Ela pode cobrar para você fazer por Bhaskara, que é determinar o valor do delta e depois encontrar o valor das raízes, o x1 e x2, o x' e x2'. Lembrando que o delta tem três opções. Se o delta for menor que zero, não tem raiz. Se o delta for igual a zero, tem raízes, mas as duas são iguais. E se o delta for maior que zero, você tem duas raízes diferentes. Geralmente, nas questões da banca, esse delta é maior que zero. Nós temos também outra possibilidade de cobrar, é ele pedir a soma ou o produto das raízes, que, na verdade, aqui são as relações de Jirá. E a terceira forma de cobrar a equação do segundo grau, nas provas que eu resolvi, as questões que eu resolvi, é pedir para você fazer pela forma fatorada. Através dessa forma fatorada, nós podemos chegar a essa equação aqui. A x² mais bx mais c. A primeira questão que nós vamos resolver, ela é de equação do primeiro grau. Eu coloquei cinco questões de equação do primeiro grau e cinco questões de equação do segundo grau, para que você possa ver a diferença entre ambas e entenda como é cobrado na hora da prova. Beleza? I é dois anos mais velha que Ana e quatro anos mais nova que Carla. Sabendo que a soma das idades das três meninas é 35 anos, qual é a idade da menina mais velha. Então, nós temos que equacionar esse problema. Então, vamos fazer o seguinte. Bia é dois anos mais velha que Ana. Então, Bia vai ter a idade que Ana tem mais dois anos, porque ela é dois anos mais velha. Em contrapartida, aqui, ele fala que Bia é quatro anos mais nova que Carla. Então, Carla menos quatro. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever essa idade de Ana da seguinte maneira. Ana vai ter a idade de Bia menos dois. E a gente pode escrever também da seguinte forma. Esse valor aqui da idade de Ana em função de C. Como que a gente pode fazer isso? Colocando esse valor no lugar da idade de Bia. Então, vai ficar C menos quatro menos dois. No caso, a idade de Ana em função da idade de Carla vai ser menos seis. Carla menos seis. Significa que Bia é quatro anos mais nova que Carla. E Ana é seis anos mais nova que Carla. Como ele disse aqui que a soma das idades das três é igual a trinta e cinco anos, o que nós temos? Nós temos a idade de Ana, C menos seis. Mais a idade de Bia, que é C menos quatro. Mais a idade de Carla. Isso aqui tem que dar trinta e cinco. Então, nós temos aqui três C, C mais C mais C, menos dez igual a trinta e cinco. E nós vamos ter o seguinte. Três C e C. Seja, não. Três C igual a trinta e cinco mais dez. No caso, C vai ser quarenta e cinco sobre três, que vai dar igual a quinze. Então, Carla, ela é a mais velha. Por quê? Porque ele fala que Bia é mais nova quatro anos e nós definimos aqui que Ana é mais nova seis anos. Então, significa que Carla é a mais velha e ela tem quinze anos. Alternativa correta aqui, letra B. Vamos fazer a segunda questão e note que é, novamente, o mesmo estilo da primeira. Você tem o texto e desse texto que a gente vai montar a equação. Então, Antoine estava ajudando suas filhas com a lição de matemática quando observou que a soma das idades das três filhas é trinta e um anos. Sabendo que a filha mais nova nasceu cinco anos depois das outras duas, que são gêmeas, qual é a sua idade? Então, ele quer a idade da filha mais nova, que eu vou chamar de X, e as outras duas eu vou chamar de Y e vou colocar Y duas vezes porque elas são gêmeas. Isso tem que ser igual a trinta e um. A filha mais nova, ela nasceu cinco anos depois das outras duas. Então, ela vai ter cinco anos a menos que a idade das mais velhas, que são as gêmeas. Aí, você vai substituir aqui, no lugar do X vai colocar Y menos cinco e o resto você mantém. Então, aqui você vai ficar com três Y igual a trinta e um mais cinco, porque esse cinco está negativo e passa positivo. Y vai ser trinta e seis por três, que deu doze. Só que ele não quer a idade das mais velhas, ele quer a idade das mais novas. Então, X vai ser doze menos cinco, que é igual a sete. Alternativa correta aqui, letra B. Próxima questão. Em planilhas eletrônicas como o Excel e o Calc, é comum o uso de fórmulas que facilitam a resolução de cálculos simples ou complexos. Em uma planilha de uma dessas, em uma linha de uma dessas planilhas, encontra-se os seguintes valores. A célula C1 indica o resultado da expressão. Oito vezes A1 mais dezesseis vezes B1. Nessas condições, o valor da célula A1 é... Então, ele quer saber quanto vale A1 e ele está dizendo aqui que C1 é setenta e seis. Então, temos o seguinte. Oito vezes A1 vai ficar oito X, que a gente vai descobrir, mais dezesseis vezes B1, dezesseis vezes quatro. 64, vou colocar um X aqui, é igual a setenta e seis. Então, aqui eu tenho oito X mais sessenta e quatro, dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro, é igual a setenta e seis. Oito X é igual a setenta e seis menos sessenta e quatro. E aí, você vai fazer essa diferença. Vamos fazer aqui para não ter erro. Quanto menor essas contas, faça porque é fácil de confundir. Aqui deu doze, então, oito X é igual a doze. X vai ser doze por oito. Vamos simplificar aqui por quatro. Doze dividido para quatro dá três. E oito dividido para quatro dá dois. Três dividido para dois, um vírgula cinco. A alternativa correta aqui, letra C. A quarta questão, ela segue a mesma lógica. Nós temos aqui o problema e temos que montar a equação. Fabiana vai ao mercado e compra um quilo de carne por vinte e três reais. Ela pagou vinte e três reais no quilo de carne, pagou nove e vinte no pacote de frutas e comprou duas barras iguais de chocolate. Então, você vai chamar aqui de dois X. Nós vamos determinar o valor de quanto é uma barra de chocolate. Só que aqui ele diz o seguinte. Ao pagar com uma nota de cinquenta reais, recebeu quatro e quarenta de troco. Então, você vai fazer essa conta certinho aí, a não ser que você queira fazer de cabeça. Mas ela pagou cinquenta reais e recebeu quatro e quarenta. Então, vamos descobrir quanto é que foi a conta. Só você subtrair esses quatro e quarenta que vai saber quanto foi que ela gastou. Esse cinquenta aqui empresta um, ficou dez. Aqui ficou quatro. Agora, esse dez empresta um fica nove. E aqui dez. Dez menos quatro dá seis. Nove menos quatro dá cinco. E quatro menos zero dá quatro. Então, ela pagou quarenta e cinco reais e sessenta. Quarenta e cinco e sessenta. Vinte e três com nove, vinte. Você pode fazer de cabeça. Vinte e três com nove, trinta e dois com vinte. Trinta e dois e vinte. Mais dois x. Quarenta e cinco e sessenta. Aí, aqui, vai passar esse trinta e dois e vinte para lá. Vai ficar quarenta e cinco e sessenta. Menos trinta e dois e vinte. Vou fazer aqui embaixo. Trinta e dois e vinte. Zero. Seis menos dois, quatro. Cinco menos dois, três. E quatro menos três, um. Então, nós temos aí dois x é igual a treze e quarenta. Tá? Então, x aqui vai ser treze e quarenta sobre dois. Fazendo essa divisão aqui, treze por dois daria seis e cinquenta. E quarenta por dois daria vinte centavos. Então, no caso aqui, deu seis e setenta. Seis e setenta. Só que o troco foi quatro e quarenta. Aí, ele pergunta aqui o seguinte. Caso a Fabiana quisesse comprar três barras de chocolate, o que que ia acontecer? O troco é menor do que o valor de uma barra de chocolate. Então, vai faltar. Então, vai ser um desses dois. Quanto que vai faltar? Seis e setenta menos quatro e quarenta para descobrir. Zero, três, dois. Falta dois e trinta. Alternativa correta aqui, letra A. E a questão cinco dessa lista da parte de equações de primeiro grau, eu coloquei uma com imagens. Esses probleminhas que você vê aí na internet. Então, aqui eu tenho seis cubinhos, seis quadradinhos, que está dando vinte e quatro. Então, vai ser seis x igual a vinte e quatro. x, vinte e quatro por seis. E deu quatro. Cada um desses aqui vai pesar quatro quilos. Então, aqui você tem quatro com mais quatro. Você já tem oito. Nesse aqui, eu vou chamar os círculos de y. Então, quatro y mais oito igual a dezoito. Quatro y vai ser dezoito menos oito. Y vai ser dez, que é dezoito menos oito, sobre quatro. E dá cinco por dois, dois vírgula cinco. Tendo esses valores, a gente vai substituir aqui. Cada um desses aqui tem quatro. E cada um desses aqui tem dois e meio. Tem dois e meio duas vezes. Então, eu tenho dois e meio com dois e meio, que dá cinco. E três vezes quatro, dá doze. Cinco com doze, dezessete. Então, o nosso valor aqui, ele chamou de x aqui, mas poderia ser qualquer outra letra. Vai valer dezessete. Alternativa correta aqui, letra E. Tá certo? Agora, nós vamos entrar na parte de equações de segundo grau. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque cada questão vai ter um método daqueles que eu falei lá no começo, para você aplicar. Então, vamos para as questões. A primeira questão diz o seguinte, considere a equação dada por dois x ao quadrado, mais doze x, mais três, igual a menos sete. Assinale a alternativa que apresenta a soma das duas soluções dessa equação. Então, ele quer que você use a relação de Jirá, onde você tem a soma das raízes. Só que essa equação aqui, ela não está legal. Nós vamos ter que organizar ela. Vai ficar dois x ao quadrado, mais doze x. Esse menos sete vai passar para cá, vai ficar mais sete. Vai ficar três mais sete, igual a zero. Dois x ao quadrado, mais doze x, mais dez, igual a zero. Agora, você vai pegar aqui a raiz um, mais a raiz dois, que seriam as soluções. Vai ser menos doze, que é menos b, sobre a, que é dois. Vai ficar menos seis, alternativa correta, a letra e. Questão dois da parte da equação de segundo grau. A equação menos x ao quadrado, menos cinco x, mais seis, igual a zero, tem como raiz. Nesse caso aqui, é interessante usar a básica. Então, vamos usar aqui. Delta é menos cinco ao quadrado, que é b, né? No caso aqui, o b é menos cinco, menos quatro vezes menos um, vezes seis. Então, temos aqui vinte e cinco, porque todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Mais, porque menos com menos dá mais. Quatro vezes um, vezes seis, vinte e quatro. Total aqui, quarenta e nove. Agora, nós vamos achar as raízes. Então, x menos menos cinco, mais ou menos a raiz de quarenta e nove. Sobre duas vezes menos um. Nós temos aqui o seguinte, cinco, mais ou menos sete, sobre menos dois. Então, vamos tirar as raízes. Cinco mais sete, sobre menos dois. Dá doze por menos dois, que dá menos seis, a primeira. E a outra vai ser cinco menos sete, por menos dois. Menos dois por menos dois, igual a um. Alternativa correta aqui, letra d. Uma equação do segundo grau tem x em x, né? Segundo grau em x, tem como raízes os números menos dois e três. Essa equação é. Então, aqui ele quer que você use a forma fatorada, onde esse a aqui nós vamos chamar de um. Então, você vai ter um x menos a primeira raiz aqui, que é menos dois, vezes x menos três, igual a zero. Esse menos um não vai alterar em nada. Então, vamos ficar aqui com x mais dois, que multiplica x menos três. Alternativa correta aqui, letra c. Ele nem pediu para expandir. E você poderia expandir também e encontrar a equação realmente. Se a e b são as duas raízes da equação... Então, cuidado quando ele usa esse tipo de termo, porque ele pode estar só querendo te confundir. Ele usou a e b, mas você vai chamar de raiz um mais raiz dois, igual a menos b sobre a. Onde b e a são os coeficientes aqui. Então, a soma da raiz um mais a raiz dois é menos menos um sobre um. E aqui o b é menos um e o a é um. Então, a raiz um mais a raiz dois vai ser igual a um dividido para um, que o resultado é um. Alternativa correta aqui, letra d. Aqui, novamente, ele usa a relação de jirra. Questão cinco. A questão cinco, ela é similar às questões de equação do primeiro grau. Você vai ter que montar o problema. Ele está te dando aqui um enunciado, onde você vai ter que equacionar. Então, no jogo de adivinhação, o Carlos propôs a André adivinhar a resposta para a seguinte questão. Número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, x vezes x, e ter acrescentado mais oito ao seu resultado, e possibilita obter o cêxtilplo dele, 6x. O Carlos adivinhou e deu a resposta para o André. Qual foi a resposta? Aqui eu tenho x² mais oito igual a 6x. x² menos 6x, vou passar o 6x, vai ficar negativo, mais oito igual a zero. Aqui eu vou fazer por básica. Vou usar aqui, calcular o delta primeiro. O delta é b², menos 4 vezes a, vezes c. Delta é 36, menos 32, que é igual a 4. E aí vamos determinar o x. x vai ser menos b, no caso, menos menos 6, mais ou menos a raiz de 4, sobre 2 vezes 1. Daqui eu vou colocar o quê? 6 mais 2, que é a raiz. Aqui vai ficar positivo. E a raiz de 4 é 2, sobre 2. 6 com 2, 8, por 2, vai dar 4. E depois você vai ter o seguinte, vai ter 6 menos 2, por 2. 6 menos 2, 4, por 2, 2. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Os números 2 e 4 são as respostas para as raízes dessa equação. Bom, eu espero que você tenha compreendido, espero que essas aulas te ajudem, que você seja aprovado seu concurso. E vejo você na próxima aula dessa super revisão. Então, pretendo até sábado, que é um dia antes dessa prova, postar os 12 conteúdos que eu listei lá. Espero que dê tempo. Vejo você na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.